Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos voltando para falar sobre a segunda temporada de Eu Nunca, cara. E, tipo, curioso isso. Eu resolvi reassistir a minha crítica, que foi do ano passado que a gente gravou, sobre a série. E é curioso porque eu dei uma nota 7.5. Talvez eu tenha sido muito duro com a série, não tenha analisado de um prisma menos crítico, digamos assim. E seria bizonho, afinal de contas, crítica gratuita, não vou analisar de um perfil crítico. Porém, contudo, entretanto, eu sinto que tudo que eu falei na primeira crítica é reforçado aqui. A gente tem uma ótima oportunidade de aprofundar assuntos como aceitação sobre a sua sexualidade, erros e acertos. Eu gostei muito daquela frase que a mãe dela fala, né? As consequências das suas ações. Mas, ao mesmo tempo que tu tem tudo isso muito bem servido, eu tenho a sensação que continua a superficialidade que a gente teve na primeira temporada. Vou fazer aqui a sinopse, evitando ao máximo os spoilers, mas fica a dica. Assista, se possível, reassista a primeira temporada. Porque aqui a gente não tem nenhum resumo. Ele começa exatamente do ponto em que acabou a primeira temporada. A Devi foi levar as cinzas do pai dela junto com a família e quem levou ela foi o Ben. E eles acabam se beijando ali, tipo, deixam de lado toda a questão de rivalidade que eles tinham. Aquela coisa que a gente já sabia que ia acontecer. Isso é uma coisa que é notória nessa série. Ela é altamente previsível. Não que isso seja algo ruim. E aí ela tá dividida. Ela vai ficar com o Ben ou ela vai ficar com o... Paxton. Paxton. É bom ter uma diretora aqui perto, que ela passa as dicas. É incrível. E aí a série já começa daí. E ela começa... E é uma coisa curiosa essa sensação que eu tive. Que o final da primeira temporada é a mesma sensação que eu tenho quando a gente tem os mid-seasons de The Walking Dead. Acaba lá em cima, no gás, pra segurar a vontade das pessoas de voltarem e assistir a segunda parte da temporada. E aí ela acabou a 200 por hora e os dois primeiros episódios são a 200, 300, 400 por hora. Tipo, teve umas três ou quatro vezes assim, tipo, a gente tava assistindo, já era mais tarde. E eu me segurei pra não gritar, porque são muitas situações que tu fala, meu Deus, não, 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 não. Então, e as tomadas de decisões da Devi, e eu acho que isso é uma coisa que é legal, que a série consegue aprofundar um pouco mais, que é como ela lida com as emoções dela. Ela é muito impulsiva, ela é muito explosiva, ela não para pra raciocinar e digerir o que ela tá fazendo. Ela simplesmente tá no piloto automático, papum, foi. E começa a agir. Porém, a sensação que eu tive é que, legal, a gente acertou ela ter uma queda por dois tipos de meninos completamente diferentes. Um é o atleta, é o bonitão, todo mundo quer ficar com ele. O outro é um gênio, meio mesquinho, tem lá os seus poréns e tal. Só que, depois do segundo episódio, a coisa tem um... A palavra que vem na minha cabeça é um crackle, mas enfim, não era isso que eu queria dizer. Tem uma rachadura, uma quebra, e aí a série meio que ela fica ali. Tipo, ela começa a te jogar um monte de coisa, não aprofunda nada, e as consequências das ações da Devi demoram um pouco pra ter, de fato, o impacto necessário. Temos amiga dela, a Fabiola, que se assumiu homossexual e tá num relacionamento. Ela tá num relacionamento que tinha tudo pra ser muito bom, mas ela ainda não consegue se encaixar no meio da comunidade. E eu acho que a maneira como ela é, muitas aspas aqui, cobrada pra se adequar a esta comunidade, me incomodaram um pouco. Eu acho que, não sei se é a melhor das imagens, mas eu entendo também esse outro ponto de vista que, eu tenho que lembrar que se trata de uma série adolescente, é teenager. Então, eu sei que teenagers, afinal de contas eu já fui um, por mais que possa não parecer, são maldosos. Então, assim, nossa, essa menina tá entrando no nosso meio e ela não representa nada do que a gente gosta. Ela é completamente diferente. É muito mais fácil a gente rejeitar do que abraçar e tentar entender e botar ela no nosso meio. Então, eu entendo essa reação, mas eu acho que a maneira como foi feita me gerou muito asco da comunidade da qual ela queria fazer parte. A outra amiga dela simplesmente abre mão de um relacionamento que ela começa pra estartar outro relacionamento ultra tóxico. É legal a abordagem de ter um relacionamento tóxico. O quanto isso abraça e sufoca a pessoa que tá no meio do relacionamento. As pessoas de fora tentando ajudar e ela não vendo o que tá acontecendo. Mas eu acho que foi muito rápido. Foi muito tipo, pá, pum. Foi tipo, um episódio, o outro episódio já resolveu. E a série, ela tem dez episódios que ficam ali na faixa dos seus 25 a 30 minutos. E a impressão que eu tenho é que algumas coisas poderiam ter sido melhor desenvolvidas. Eu acho que, por exemplo, o núcleo da Fabiola, que é a lésbica. Cara, se eles tivessem distribuído cinco minutos a mais em toda a temporada, tu teria mais corpo pra representatividade que a série quer dar pra este meio, pra LGBT e quem mais. E por que que eu digo isso? É uma das séries, a gente tava até conversando, assim, e eu acho que foi muito natural a gente chegar a essa conclusão que, cara, é uma série ultra inclusiva. A protagonista é indiana, tu tem uma lésbica, tu tem uma asiática, o menino, o Paxton, o garoto que todo mundo quer ficar, é meio asiático. Então, assim, um dos personagens novos que são apresentados, que é um dos mais bem-sucedidos, é negro. Então, tu tem uma oportunidade muito grande de fazer as coisas realmente tenham a importância que elas deveriam ter e eu acho que se perde, assim. E é uma pena, cara, porque a mesma sensação que eu tive da primeira temporada, ela se reforça aqui. Eu me diverti demais, cara. Tipo, eu dava grito de risada, muitas risadas de nervoso. Cara, é uma série adolescente. Tipo, eu tinha muito aquela coisa de... A comparação que eu vou fazer é quando tu tá numa balada e tem eras que eu não vou, enfim, mas, né, pandemia. E tu tá, tipo assim... O exemplo que eu tenho é porque aconteceu isso comigo, né? Enfim, eu tava no segundo andar da balada, assim, tipo... Sei lá, eu acho que o banheiro ficava no segundo andar. E aí eu fui pro mezanino porque a banda começou a tocar e o meu amigo, ele tava dando em cima de uma pessoa que eu falei, cara, isso vai dar merda. E tu fica com aquela sensação, assim, tipo... Não, 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 não faz isso, não, para, para, meu Deus, não, ah! E tu não pode, não tinha como chegar nele a tempo de evitar que as coisas acontecessem e as coisas aconteceram e realmente deu merda, assim. Então, é muito telegrafado o que vai acontecer, mas eu acho que é uma sensação legal de tu se colocar no lugar e ficar torcendo pra que aquilo não aconteça. Mas eu acho que a falta de profundidade me incomoda um pouco. Eu vou transitar um comparativo com uma outra série que a gente tem à disposição na própria Netflix, que é o Atypical, que também chegou à sua quarta temporada. A princípio é a última. E ele consegue aprofundar os assuntos. Em alguns momentos é uma abordagem muito suave, mas em diversos momentos é de uma profundidade tão grande que me incomoda por eu ser empático com as questões que o personagem, é o Sam, correto? Ele passa, mas é um incômodo bom, tá? Deixando isso bem claro, já fica uma dica, caso tu queira assistir. A Atypical é incrível, do começo ao seu fim, tem diversas abordagens, inclusive abordagens sobre aceitação da sexualidade, aceitação de coisas platônicas. No começo ele é apaixonado pela psicóloga dele, então ele tem que entender e separar as coisas, que ela é a psicóloga, ok? Ela pode ser admirada por ele, mas de uma determinada forma, enfim. Então, assim, eu acho que eu nunca... Ficou essa falta de profundidade de coisas que me incomodou um pouco. E o final aqui, eu não sei se a Netflix não pretende ter novas temporadas, mas foi um final muito morno, assim. Tipo, acontecem coisas que são telegrafadas, tirando o da Eleanor. Aquela lá, eu não esperava que fosse acontecer. Fiquei tipo, cara, não tem sentido isso. Mas tudo bem, eu acho que fica até fofinho e até é uma possibilidade de redenção de um personagem que... Eu tava torcendo pra que ele morresse, tá ligado? Ah, não gosto dele. Não gosto daquele menino. Não dá. Mas enfim, eu acho que acaba muito morno e a falta de profundidade me incomoda demais. Então, reforço a minha nota para a segunda temporada. É a mesma nota da primeira temporada. 7.5. Vale a pena assistir. Ainda mais se tu conhece... Tu tem teu primo, que é mais novo. Eu falo isso porque eu acredito que a maioria dos nossos seguidores aqui tem mais ou menos a nossa faixa etária, depois dos 30. Mas é uma maneira de tu entender também um pouco do que acontece com essa galera que está ali na pré-adolescência, com os hormônios explodindo. Tipo, a Dave, ela começa a se relacionar com o Paxton na vontade de perder a virgindade, por exemplo. Então, assim, como que as pessoas lidam com isso? Qual é a visão que elas têm hoje em dia? E como que as pessoas enxergam essa questão de assumir a sua homossexualidade ou a sua sexualidade, seja ela qual for? E as questões de relacionamentos tóxicos. Mas me incomoda a falta de profundidade. Já falei isso 25 vezes. Vamos lá nos comentários. Tenho quase certeza disso. Então é isso, Grisada Medonha. É uma dica, é uma série que eu me divirto muito assistindo, mas eu queria um pouquinho mais. Cara, eu acho que é um detalhe. Foi o que eu falei. Se tu distribuísse cinco minutos a mais da Fabiola com as questões dela se aceitar e como que ela lida com isso, tipo, tu só tem a participação da mãe dela que aceitou a homossexualidade dela em meio episódio. Porra, seria um reforço positivo pra essa questão se ela tivesse aparecido um pouco mais, dialogado um pouco mais. Enfim, fica a dica aí. Não sei se vai ter terceira temporada, mas me diverti demais. Valeu muito a pena ter escolhido esta série para ser a maratonada da semana. Beleza? Então, Grisada Medonha, espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, fica um convite. Se inscreva no canal. Vídeos segundas, quartas, sextas e, nesses casos especiais, sábados e domingos também. É isso. Ah, mais um convite. Na nossa página no Instagram, todas as segundas-feiras, faremos o Papo de Segunda, eu e o Anísio, já que a gente não está conseguindo se encontrar ainda por conta do distanciamento. Nem eu, nem ele vacinamos. A gente está tentando evitar ao máximo os contatos e tal. A gente está fazendo bate-papo aí, ao vivo, lá no nosso Instagram do Crítica Gratuita. Beleza? É isso. Então, Grisada Medonha, muitíssimo obrigado. Beijo pra você, tchau e... Fui, valeu, falou!